Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que esta semana seja a semana de intervenções, de ações poderosas de Deus em teu favor, em tua vida. Eu quero nesse instante orar com você. Se profeta de Deus na tua vida, antes de orar, deixa eu te entregar uma palavra toda especial. Isaías capítulo 43, no verso 2, diz assim Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu amado e minha amada, Deus não nos poupa das lutas. Quando nós olhamos esse texto, percebemos que passaremos por rios, que passaremos pelo fogo, que passaremos pelas águas. Porém, embora isso tudo exemplifique a diversidade, ele diz, eu estarei contigo. Este fogo não vai arder em você, não vai te queimar. Você vai passar, mas você não vai ser queimado. Você vai passar pelo rio, mas você não vai ser afogado. Você vai passar pelas águas e eu passarei contigo. Olha que algo extraordinário. É nesta palavra que devemos assentar o nosso coração. Sabendo que todas as coisas que enfrentarmos, Deus estará conosco e estas adversidades não vão nos destruir. Esta é uma palavra de Deus para a tua vida. Sabendo que Deus é quem nos guarda em meio ao dia da adversidade e da luta. Eu sei que muitas vezes é doloroso, é dificultoso para você. Mas quando você recebe esta palavra e compreende que Deus até permite tais situações na sua vida, mas não permite que estas situações te destruam, te afoguem, te mate e revela-se. Ele se revela a você, revela a presença dele contigo, conosco. Em meio a tudo isso, está na hora de você olhar para Deus em meio a tudo que você está vivendo e se assegurar nele, porque é ele quem nos garante a segurança que nós precisamos. Eu quero ser profeta neste instante e dizer para você, descansa o teu coração, fique em paz, confie no Senhor. Ele não deixará que tais situações que você enfrenta te destrua. Em nome de Jesus, eu quero que você receba esta palavra. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor cristiano leal. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, olha, aqui embaixo do vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários o teu pedido de oração. Fale para mim de onde você está me assistindo. Fale para mim o teu nome. Eu quero hoje que você faça isso. Compartilhe esta oração. Preste atenção, meu amado. No status do seu WhatsApp, no status do seu Instagram, envie para o máximo de pessoas que você puder. Tem pessoas que estão precisando desta palavra e você será um canal de Deus para fazer com que esta palavra chegue até elas. Vamos ao nosso momento de oração. Põe a mão no teu coração e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda glória, esta palavra é uma palavra do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. As lutas que outrora enfrentamos ou que atualmente enfrentamos não irão nos destruir, porque o Senhor nos garante a presença. Deus que o Senhor esteja neste instante abençoando as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, quebra o arco, corta a lança, joga por terra as barreiras que nos impede de vencer, que nos impede de avançar. Senhor, repreende toda palavra contrária. Repreende e anula toda maldição. Senhor, repreende o agir do adversário. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá estratégia e, sobretudo, nos dá a tua presença. Senhor, eu quero liberar esta palavra ao coração desta mulher, ao coração deste homem. E eu quero declarar que esta semana o Senhor há de nos abençoar. Ser conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir uma benção especial para este irmão, para esta irmã, que vai compartilhar esta palavra com outro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amado, minha amada, que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Não perca a oração de amanhã. Eu quero, em nome de Jesus, te ver aqui amanhã. Olha, compartilhe e abençoe outras pessoas. Vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até a próxima.